Bom, esse é o Democracia na Teia, ainda agravado à distância. Eu queria agradecer o fato do deputado estadual pelo Partido Novo, Reni Ozi Coquie, ter aceitado o nosso convite. É um prazer a gente poder trocar umas ideias. Mas essa conversa, esse programa, basicamente a ideia é falar um pouco do mundo contemporâneo, do Brasil, que a gente está aqui. Claro que você, estando na política, a gente vai falar sobre esse tema prioritariamente. E eu queria começar, Reni, te perguntando o seguinte. Você é do Partido Novo, portanto o Partido Novo tem aí uma pauta, tem aí uma identidade associada ao pensamento liberal. E aí eu queria te perguntar uma coisa que comumente é perguntado, a todo mundo identificado com a pauta liberal, que é o seguinte. Como que os liberais respondem a uma crítica comum, que é dizer que os liberais são insensíveis, ou o liberalismo como um todo é insensível ao sofrimento das pessoas que não conseguem ser, sei lá, empreendedoras de alguma forma? Como você vê isso? Bom, Poundé, primeiro eu quero agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Esse assunto é interessante, você já pegou na raiz, talvez, do problema, porque o brasileiro, como você sabe bem, tem uma definição sobre liberalismo bastante restrita e limitada. E o liberalismo é uma coisa muito maior do que o aspecto econômico. O aspecto econômico é o que a gente foi se apropriado do termo, ou que o brasileiro, que sabe o que é isso, usa de forma corriqueira. Mas a ideia de você ser um liberal, ela está na essência do que é a democracia, ela está na essência de proteção a todas as pessoas, não é umas ou somente aquelas que são os empreendedores. Então, quando a gente fala de ser liberal, você está falando de uma vontade de direitos e de liberdades individuais muito maiores. Claro, um aspecto do liberalismo mais contemporâneo, que é falado na discussão política corriqueira, é você falar do liberalismo econômico. E o liberalismo econômico, ele é, em última instância, defender um Estado menor, defender que as pessoas consigam empreender e assim por diante. E aí, então, cabe esse aspecto da crítica. Mas se a gente não contextualizar, parece que o liberalismo só fala de uma coisa. E não, talvez o liberalismo seja uma das maiores ideias políticas modernas aí, que transformaram a forma de governo e as sociedades, como elas se organizavam. Porque permitiu a gente sair de ditaduras ou de regimes monárquicos absolutistas para entrarmos na verdadeira democracia, onde todos participam, onde todos têm os seus direitos respeitados, onde, enfim, você pode ter garantias, não das vontades do rei, mas garantias constitucionais de que todo mundo vai ser tratado por igual. Falando da parte econômica, e aí é interessante, eu diria o seguinte, quando você pensa em economia, empreender não é aquele que ganha dinheiro empreendendo. Empreender é você gerar empregos. Porque se você não empreende, quem é que vai empregar as pessoas? São poucos os estados onde a maior parte da população é empregada pelo governo. Você tem, talvez, o modelo chinês hoje aí, que a maioria das empresas são estatais. Então, você vai dizer que quem emprega a população chinesa é o Estado, e não os empreendedores. Mas, dos outros democracias todas que deram certo, quem emprega são os empreendedores. Então, quando você fala de defender os empreendedores, não é que você está defendendo eles. Você está permitindo que todo mundo consiga trabalho. Por exemplo, uma das coisas mais idealizadas aí, ou utópicas, que se almeja, e acho que ninguém é contra isso, nem quem é mais à direita, ou quem mais à esquerda, é a ideia do emprego pleno. Ou seja, todo mundo tem a capacidade de trabalhar. Aqueles mais à esquerda vão falar assim, não, também não precisa trabalhar, que seja, mas temos que ajudá-los. As outras pessoas mais à direita vão dizer assim, não, dê emprego, e as pessoas cuidam de si. Então, dar emprego pleno é algo que eu diria que os dois lados do espectro político, como a gente quiser definir isso genericamente, aceitariam. Então, ajudar um empreendedor, você não está ajudando uma pessoa, você está ajudando a mais pessoas terem mais oportunidades de emprego, terem opções, e poderem achar outros empregos. Então, assim, de uma forma bem simples e superficial, eu diria que essa afirmação, ela é muito problemática, e ela é muito, ela distorce a realidade. Eu acho que um outro problema que tem por trás dessa fala, é a ideia de que a esquerda, ou aqueles que defendem o mais fraco, ou a vítima, ou o mais vulnerável, elas têm o monopólio da bondade. Enfim, isso não existe, porque quem tem o monopólio, quem tem monopólio de bondade, o intuito do liberal é produzir uma sociedade melhor. A fórmula é diferente. Aqueles à esquerda acham que o Estado tem que prover, você tem que cuidar, você tem que pegar pela mão. Existem pessoas que sim, precisam disso, mas a gente não pode dar os incentivos errados. O ser humano, felizmente ou infelizmente, ele responde a determinados incentivos. Skinner já nos dizia isso, na verdade, ele vai reduzir até o livre-arbítrio humano para isso, é o estímulo, é o impulso que você dá para a pessoa. Então, eu acho que o sistema liberal, ele dá impulsos, ou ele dá incentivos mais condizentes com a natureza humana. E, assim, Rene, quando surgiu, inclusive, o Partido Novo e surgiu, digamos assim, um discurso mais liberal no Brasil, enquanto a gente ainda estava no período do governo Dilma, ou mesmo no governo transitório do Temer, agora com o Bolsonaro como presidente, você acha que era mais fácil se dizer de direita durante o governo da Dilma e agora com o Bolsonaro no poder, você tem que falar não, eu sou de direita, porém, como é que fica essa coisa do ser um liberal de centro-direita num governo agora de direita escorregando para o extremo? É, o que eu acho que aconteceu? Eu acho que o Brasil expôs algo que existe na nossa essência, nas nossas entranhas mais profundas e que não existe só aqui no Brasil, mas politicamente na América Latina como um todo, que é o famoso populismo. E o populismo, eu tenho estudado bastante isso, é uma micro ideologia e ela é uma ideologia que também divide o mundo em dois, como o marxismo faz isso, os que tem e os que não tem, como o nacionalismo faz isso, os que nasceram aqui, os que não nasceram aqui, o populismo também faz isso, os que são a favor do povo e os que são contra o povo. Só que o populismo, ele sempre se associa, Fondé, a outras ideologias maiores. Então, você tem populista de esquerda, você tem populista marxista, você tem populista neoliberal, o Collor, foi um populista neoliberal, e você tem o populista agora de extrema direita ou de direita raiz, ou sei lá, qual que é o nome que a gente vai dar para o populismo do Bolsonaro. Mas não deixa de ser um populismo. Então, na verdade, eu não acho que nós estamos tendo discussões sobre direita e esquerda no Brasil, e aí o liberalismo tem que se posicionar, e é difícil mesmo, mas nós estamos, está ficando evidente que nós somos uma nação populista, e qualquer outra ideia que não é populista, ela vai ter que se provar, ela vai ter que se apresentar, se testar, se comprovar, como diferente daquilo de todo o resto. Só que isso é muito ruim, porque a situação polarizada que o mundo vive, não só o Brasil, mas o mundo, impossibilita um terceiro discurso. Então, ou você é populista de esquerda, você é dilmista, lulista, ou você é populista de direita, você é bolsonarista. E aí, se você é simplesmente um liberal de centro-direita, já ficou difícil demais para encaixar nessas definições, porque esse é o quê? Ah, não, é liberal, centro-direita? Quantas coisas você quer dizer que você é? Ou você é uma coisa ou é outra. E não é nenhuma das duas. Realmente, está mais difícil de explicar isso, até porque o Bolsonaro se apropriou de vários desses discursos, e o Paulo Guedes, com o discurso de falar que é o choque liberalizante, é o choque liberal. Nós não estamos assistindo isso, mas aí, os fracassos dele vão vir junto com o rótulo de que ele era um liberal, de que ele era a direita, e tudo que tiver de errado não vai servir. E aí, o temor que eu tenho é que a gente viva constantemente nesse pêndulo que o Brasil anda, de um lado para o outro, e aí vai para cá, e aí muda do populista X para o Y, e depois para o M, para o N, para o O, para o A, e assim a gente fica mudando de populista. Não é fácil se posicionar e mostrar. Inclusive, muitas das pessoas que votaram no Novo têm uma simpatia muito grande pelo Bolsonaro, mas alguns pelo amor fiel. E esse é um outro problema, e eu tenho até um vídeo que eu falo isso, que eu não quero ser amado na política. Porque o brasileiro trata a política de acordo com aquele nosso famoso ditado, que não se discute política, futebol e religião. E não se discute isso, e a gente repetiu tanto esse mantra que acabamos incorporando. E aí o brasileiro trata a política como futebol e como religião. Então, todo mundo se comporta como torcida ou como fiel a um messias, literalmente, que você fala amém para tudo. E se você não está nisso, você é um traidor. Então, muita gente olha para o novo, algumas pessoas olham para o novo e falam assim, ah, mas espera aí, vocês estavam à direita, o Bolsonaro está à direita, então vocês traíram. Não, não, espera um pouquinho. Nós temos um programa, um projeto, nós temos uma visão clara do que a gente acredita para o Brasil. Não são todas as nossas visões, também vão acertar em tudo. Tem coisas que nós temos que amadurecer como partido, tem coisas que vão mudar, mas está bem distante do que o bolsonarismo tem oferecido. E isso é difícil, é difícil de explicar essa sofisticação. É assim, uma outra coisa que eu já ouvi falar, uma coisa é quando está se discutindo política de uma forma teórica, visão de mundo, esquerda, direita, não sei o quê. outra coisa é quando se pensa na política como um mundo específico, prático. E você falou há pouco aqui, aí, que algumas pessoas que votam no Novo, votaram no Novo, são simpatizantes do Bolsonaro. O que você acha de uma crítica comum, você já deve ter ouvido isso, ao Novo, de que, no ambiente político, o Novo, tendo uma diretriz, tendo um programa, tendo toda uma organização interna, que no mundo da política o Partido Novo seria uma espécie de virgem no puteiro. É real. Realmente. Novo é a virgem no puteiro. A política é que é interessante. Tem coisas que as pessoas não captam e jamais vão captar, a não ser que elas entrassem lá dentro para viver. E eu estou vivendo isso como um cientista político. Então, eu olho para a experiência prática da política com uma bagagem teórica de entendimento de pensar o funcionamento de uma casa ou de um sistema político. E eu me deparo com coisas muito interessantes. Por exemplo, a política é um show e você tem um palco e você tem um teatro e o que acontece dentro desse show acontece para a plateia e acontece daquele jeito porque tem plateia. Quando está em portas fechadas, as discussões são diferentes das discussões públicas para a plateia e essa é uma realidade da política. A outra realidade é algo tão primordial sobre a democracia, só que é difícil das pessoas interiorizarem, que é o seguinte, eu sou um deputado estadual, nós somos em 94. Eu represento 130 mil votos no Estado inteiro. Nós temos 45 milhões de habitantes no Estado de São Paulo. Então, você vai dividir isso por 94 pessoas. Essas 94 pessoas trazem a visão de todo mundo que pensa diferente. E na hora de exercer a política prática, eu não posso me dar o luxo de ficar só replicando alguns mantras maravilhosos. eu tenho que lidar com a realidade. Qual é a realidade? A realidade é que tem aquelas pessoas ali do sol e elas pensam daquele jeito. Não é porque elas são os maldosos do Brasil, é porque tem gente no Brasil que pensa assim. E o que eu vou fazer como um democrata? Eu tenho que aceitar, eu tenho que negociar com eles, eu tenho que discutir, conversar, eu tenho que achar pontos de convergência. Mesmo se não existirem, eu vou ter que ceder para futuramente conseguir algo e depois ir trabalhando para que o país avance. Não adianta ficar no mundo da ilusão fantasioso falando assim, nossa, que porcaria, esse partido é uma porcaria, aquele partido é uma porcaria. Desculpa, esses partidos não chegaram lá sozinhos no poder, eles chegaram por uma vontade da população, eles são um reflexo da população e uma grande parte da população brasileira pensa desse jeito e as próprias pessoas às vezes que ficam criticando e apontando o dedo para fora, nossa, que absurdo, olha aquele cara fazendo isso, olha aquele outro fazendo aquilo lá, elas não se dão conta que elas vivem assim no seu dia a dia. Então, os políticos, eles são um espelho da nossa sociedade e tem de tudo ali e eu, como um político na prática, não posso me dar o luxo de ficar birrento, choramingando e falando ai, este princípio não se encaixa com os meus e essa é a parte que o Novo vai ter que amadurecer na força e talvez seja difícil para um partido que nasceu cheio de pessoas que não são da política e que não estudaram política. No Novo não tem cientistas políticos, eu sou uma exceção lá, tem eu e mais dois, três, sei lá, são pouquíssimos. A maioria das pessoas que estão ali são pessoas do mundo privado, do mundo corporativo, profissionais liberais que não sabem absolutamente nada, teoricamente e nem na prática sobre isso. São pessoas que quiseram participar dessa história e aí, quando você vai lidar com a prática, você precisa encarar a realidade e aceitar que aquele que pensa oposto ao que você pensa, ele é um reflexo da sociedade brasileira e você não vai exterminá-lo, você não adianta xingar ele o dia inteiro quantas vezes você quiser, você terá que conviver com ele para o resto da sua vida e vai ter que negociar com ele para o resto da sua vida. O que me surpreende, o que eu acho fascinante do ponto de vista psicológico e filosófico é você acorda e negocia com a sua mulher, com o seu marido, com os seus amigos, com o seu chefe, com a sua família, com os seus pais, o tempo inteiro e você nunca tem o que você quer. agora, quando você olha para a política, você projeta uma realidade mágica aonde você tem tudo que você quer e o resto é traição, é sacanagem, é qualquer coisa. Ferindo meus princípios, me enganou. Ninguém tem esses princípios tão aprofundados a ponto de você nunca ceder em todas as suas relações humanas. Mas, na política, infelizmente, o brasileiro olha para isso e fala não, não, traidores, política poder. Então, você está dizendo, basicamente, que há que se perder a virgindade quando se entra na política. A ideia de se você é muito purista. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. É muito comum no universo dos grupos liberais, inclusive, me refiro a grupos não necessariamente políticos, mas simplesmente grupos que, inclusive, muitas vezes, de jovens, que têm interesse em conhecer o pensamento liberal, se alinha, digamos assim, com organizações sociais que não são partidos políticos, não necessariamente, inclusive, levam candidatos, formam candidatos, mas que se identificam com a pauta liberal. Agora, uma coisa que chama atenção é que, normalmente, esses grupos, você falou aí que tem muita gente no novo, mas eu não estou pensando especificamente no novo, mas você falou que tem muita gente no novo que vem do mercado, do mundo privado, e aí quer colaborar e entra na política e tal, antes vindo do mundo privado. Agora, uma coisa que a gente, você sabe muito bem disso, é que, normalmente, os grupos liberais que fazem algum tipo de escola, algum tipo de seminário entendem que toda essa discussão liberal deve ser feita sem ingestão de capital. O que eu quero dizer com isso? Deve ser feita de graça. Então, muitas vezes, os encontros liberais são encontros em que, sei lá, se fazem jantares, se fazem eventos, mas todas aquelas pessoas que vão lá participar dos eventos vão como o pró-bono. Então, eu já tive a oportunidade de discutir isso em algumas dessas reuniões e eu sintetizo isso dizendo que isso parece um indicativo de que, no fundo, se o pensamento liberal lida com o mercado, lida com a ideia de que, no final das contas, as atividades são monetizadas, certo? E elas têm que ter uma contrapartida econômica. Quando se entende de que o, digamos, o debate liberal deve ser levado à frente sem monetizá-lo, é mais uma prova de que a elite econômica não acredita em ideias, porque no que ela acredita ela põe dinheiro. Não é? O que você acha disso? Eu acho que essa é mais uma das grandes contradições, mas ela não é uma contradição do pensamento liberal, ela é uma contradição brasileira. Acho que você apontou bem. É a elite brasileira, porque quando você vai ter uma discussão dessa ou você vai ter esse tipo de conceito de valorizar ideias nos Estados Unidos e elas são financiadas, existem recursos, existe... Você dá o seu tempo, o seu suor, o seu trabalho para aquilo e aquilo tem um valor. E os financiadores disso, que acreditam nessas causas, eles colocam esse dinheiro, porque eles acreditam nas ideias. Eles realmente sabem que aquelas ideias são necessárias. E eu acho que existe uma confusão nesse pensamento liberal de confundir o privado com o público e achar que o público ele é um movimento altruísta. E não, o público ele só é exercido por organizações públicas, mas ele é um trabalho. O próprio Partido Novo, a gente fala claramente, todo mundo vem criticar, mas vocês querem um Estado que não faça nada. E a posição do Novo na realidade brasileira não é essa. A posição do Novo é nós queremos um Estado focado nas coisas principais. Quais são as coisas principais? Educação, segurança e saúde. Então, se o Novo acredita nisso, ele acredita que essas três coisas devam funcionar bem. E para elas funcionarem bem, as pessoas precisam ser bem remuneradas. Você precisa ter recursos indo para essas coisas. mas na hora da prática ainda não está claro que você precisa dedicar os recursos ou direcionar os recursos para isso. E eu acho que esse fenômeno que você está descrevendo aí dos jovens ou dos apoiadores da causa liberal é muito mais uma, sei lá, um modismo no sentido de não entender o valor da ideia. Quando você entende o valor de uma ideia, você coloca dinheiro nela, você coloca os seus recursos nela. Nesse ponto, eu acho que o Novo tem uma demonstração que é o oposto disso, que é a questão dos filiados. O Novo é o único partido brasileiro que conseguiu criar uma estrutura partidária onde as pessoas pagam mensalidade. E eu acho que isso é uma evolução para a elite brasileira e nós sabemos que aqueles que estão perto do Novo hoje são pessoas de uma outra classe ou que tenham acesso a outro tipo de recursos e informação, mas são pessoas que estão apostando e estão colocando do seu ali. Eu acho que esse é um sinal positivo para essa questão da nossa elite mais desinformada e que eu acho que é um dos grandes problemas do Brasil essa elite de muitas maneiras porque eu costumo dizer que o que faz uma nação dar certo é a sua elite. Não dá para a gente achar que a massa chinesa é tão diferente da massa americana ou tão diferente da massa alemã ou tão diferente da massa francesa. O que faz esses países serem diferentes é o comportamento da sua elite. A elite tem os recursos, a elite tem as informações, a elite tem os meios para liderar e a elite brasileira ela durante muito tempo eu estou falando elite, né? Generalizando e obviamente que não é todo mundo, mas a elite brasileira nunca quis muito se envolver com isso e agora talvez quando se envolva quando acha que tem uma ideologia que é mais moderna as ideias liberais que tem mais a ver com o mundo que é mais sofisticado e moderno o mundo que deu certo o mundo desenvolvido que segue as ideias liberais todos os países que são desenvolvidos seguem essas ideias também não mergulha de cabeça nesse fenômeno que você descreveu que são essa filantropia pela causa sem se comprometer do jeito que precisa ser comprometido quase como se fosse um sacerdócio agora deixa eu te perguntar uma coisa Reni você é um cientista político que entrou na carreira política então assim você acha que é possível se entrar numa carreira política de forma legítima se não for através de alguma forma de idealização da sociedade ou utopia a política sem utopia é necessariamente uma política corrupta ou que é corruptível? Não mas é que você tem que dosar o grau de utopia é óbvio que eu estou na política por algum ideal não porque eu ache que eu vou mudar o Brasil isso é de uma extrema prepotência e arrogância eu vou fazer o meu papel o projeto de mudar um Brasil é um projeto coletivo é um projeto de uma nação não cabe a uma pessoa 10 ou 100 ou 2 milhões de pessoas precisa de umas pelo menos umas 50 milhões num país de 210 caminhando pra um lado pra puxar todo mundo então esse projeto é coletivo mas obviamente que você entrar nesse nesse ambiente e aí o Weber dizia isso quando ele falava o Max Weber da vocação política ele falava ele fazia uma distinção entre viver da política e viver para a política eu não quero viver da política mas eu quero viver para a política ou seja eu estou na política por um ideal por uma utopia ou por um propósito se não eu não estaria na política porque desculpa a conta não fecha sobre hipótese nenhuma a não ser que eu vá buscar ganhos pessoais status poder fama se eu estiver atrás dessas coisas que não é a função do político é uma consequência do que a vida política pode se trazer mas não é a função a função do político é você lidar com grandes problemas você representar e criar soluções para uma coletividade monstruosa eu estou lá para exercer essa função e aí a conta não fecha eu estar lá para isso se eu não tiver um propósito um ideal mas esse ideal ele tem que ser comedido porque senão eu viro refém de uma loucura de um transe totalmente desconectado com a realidade eu tenho que manter o meu norte utópico do propósito que é o servir público eu estou ali para servir a nação o país o coletivo eu gosto eu tenho um prazer nessa contribuição mas eu não posso me perder e achar que eu sou messias achar que eu vou mudar o Brasil porque aí eu vou cair nos devaneios autoritários e absolutistas de querer um monte de seguidores cegos e isso vai produzir o que a gente já sabe regimes ditatoriais sanguinários ao longo da história do mundo ou eu vou me corromper porque eu vou perceber que não dá para alcançar esse ideal utópico essa utopia não vai ser realizada e aí então eu falo quer saber deixa eu cuidar da minha vida você tem que ter um equilíbrio talvez aí Aristóteles nos ajude a entender isso uma ponderação entre os extremos você não pode descartar totalmente a ideia da utopia mas ela tem que ser comedida e constantemente testada com a realidade a utopia ela serve para te dar um impulso maior do que o que você consegue tangibilizar mas se você só viver dela você se perde você não vai alcançar nada você não vai servir o seu propósito direito você não vai ajudar minimamente a razão inicial que você entrou naquilo quer ajudar mas a conta não fecha se você só entrar a não ser que você não tenha nenhuma consideração pública que é o que acontece muita gente está lá para ser famoso muita gente está lá para ganhar dinheiro muita gente está lá por um emprego muita gente está lá pelo status outros estão lá pelo poder outros estão lá sei lá por coisas variadas que não é o interesse nacional e aí tudo bem aí é uma é uma outra é uma outra categoria ela existe mas não é não é onde eu estou dentro de onde eu estou e da sua pergunta eu te digo sim eu preciso de um pouco de utopia mas se eu só consumir utopia eu vou me destruir e destruir o resto eu preciso ponderar ou equilibrar isso com a realidade pragmática e assim a gente está chegando perto do final Reni eu queria te fazer uma pergunta em cima de uma expressão que você usou há pouco e te perguntar o que você quer dizer por isso você usou a seguinte expressão direita raiz o que é direita raiz hoje no Brasil? Olha nem eu sei mas é um termo usado aí corriqueiramente é tipo é que nem o lacrar imitar o que é lacrar imitar? não sei tipo acho que já existia as lacradas imitadas sempre existiram na política política é feita disso acho que a direita que se acha raiz ou se chama assim é é uma direita não verdadeiramente conservadora mas retrógrada e retrógrada no seu pior sentido no sentido mais mais limitada distante da realidade distante dos avanços sejam sejam científicos sejam modernos de convivência social tem coisas que nós não vamos retroceder não adianta mais achar isso a gente tem que se adaptar e eu acho que essa direita que se intitula raiz ela é purista em várias coisas claro cheia de contradições também essa característica mais básica de todas as ideologias terem várias contradições mas ela quer ser purista ela quer ser moralista ela quer ela não é o verdadeiro conservadorismo que olha para a sabedoria do passado a sabedoria das vivências e é cauteloso nas suas mudanças ela está se mostrando estridente ela se mostra radical conservadorismo não é radical conservadorismo não é estridente ele é ponderado ele é calmo ele é cauteloso eu não vejo essas características ou adjetivos nessa direita raiz aqui brasileira eu vejo uma coisa meio retrógrada antiquada limitada superficial até mais porque ela é mais populista do que realmente de direita por isso que o populismo ele se aposta se aposta dessas outras grandes ideologias para ele complementar as lacunas que faltam o populismo ele diz que existe o bem e o mal o líder populista ele é a expressão máxima da vontade do povo e ele é o bem e todo mundo que está contra ele ou contra o projeto popular do povo é do mal todas as instituições a imprensa qualquer pessoa que contrarie isso é do mal e isso é super raso é tão pequeno e a realidade é muito mais detalhada cheia de nuances do que essas duas posições e eu vejo muito disso eu não sei se eu acho que isso é uma característica muito mais do populismo do que verdadeiramente de qualquer concepção de direita o populismo ele pegou emprestado no caso agora dessa direita raiz pegou emprestado coisas do conservadorismo mas de um jeito meio bocó meio retrógrado e aí se juntou e virou esse frankstein essas coisas que acontecem no Brasil sempre Reni muito obrigado pela conversa eu espero que tenha sido legal para você colocar as suas ideias nossos seguidores poderem interagir com você foi um prazer o prazer foi meu vamos fazer de novo gostei muito deu para entrar em vários assuntos interessantes que a gente não tem oportunidade de falar por aí as pessoas não param para pensar sobre isso mas são essenciais para a nossa vida e aproveito para convidar todo mundo para dar uma olhada no meu canal chama professor Roque falo bastante de geopolítica podemos fazer uma outra conversa sobre isso tem temas aí bem legais que você vai gostar também muito obrigado Reni foi um prazer até a próxima até mais e aí Obrigado.